Olá pessoal, esse é mais um Minuto CXual e hoje falaremos sobre o ICC, o Internet Chess Club. Eu sou sócio desse site desde 1999 e é por lá que o Clube Chaves Online usa a sua plataforma para poder dar as aulas online, os nossos cursos individuais, eles são por lá. E este site é um site bastante completo, é um site muito tradicional, você tem muitos vídeos, você pode ter aulas por ele também, você tem torneios todos os dias, tem simultâneas e tem a possibilidade de jogar partidas com pessoas do mundo todo. Ele tem uma plataforma excelente e são plataformas variadas, inclusive a mais tradicional é o Blitzin, é o que eu uso até, o 3.10 e essa plataforma é uma plataforma que permite inclusive fazer as aulas. Você consegue tirar as peças do tabuleiro, tem sinais gráficos, é possível gravar a aula. A gente tem um programinha que coloca nesse Blitzin que é possível gravar a aula e tudo que você passa, de posições, de lances, partidas que você joga com os alunos que ficam gravados ali. Bom, esse programa se chama Logit, que a gente coloca junto. E esse site então é um site que você tem que fazer assinatura, é um site dos Estados Unidos e é um site que tem uma plataforma então excepcional. Você tem o Blitzin, você tem o Dash e tem plataformas também para iPhone, para Android, inclusive para Mac. Então o ICC, o Internet Chess Club, pelo menos que eu saiba, é um dos sites mais completos e mais antigos para você jogar online. Fica aí então a sugestão para uma visita e quem sabe até ficar sócio. ICC é a dica de hoje. Aqueles que não fizeram assinatura ainda, fica o convite para fazer a assinatura do canal CXO.